Meus amigos, rolou um gameplay de portas fechadas na Summer Game Fest, onde veículos de imprensa, influenciadores, várias pessoas puderam ter contato ali com o gameplay guiado pelo diretor, né, Yuya Tokuda, o Kanami Fujioka e o Ryoso também estavam presentes. Separei pra vocês aqui mudanças, melhorias, novidades, entre outras coisas que eu vou estar comentando nesse vídeo, beleza? Então se você tá aguardando Monster Hunter Wilds, fica até o final comigo, porque tem muita coisa interessante. Como vocês sabem, não temos muito material ainda sobre Monster Hunter Wilds pra trabalhar, pra fazer uma edição, então peço a vocês aí a compreensão, vou deixar aí os trailers passando e vou estar falando aqui pra vocês toda a listagem de coisas que eu fiz entre várias entrevistas, pessoas que puderam conferir o jogo, beleza? Então vamos lá. Primeira grande mudança que parece ter sido a base para o desenvolvimento desse jogo, é uma experiência contínua. Monster Hunter Wilds vai remover as telas de carregamento que existem entre a base e cada uma das regiões do jogo, tá pessoal? Então aquele ciclo de você fez uma caçada, volta pra base, pega uma missão, espera o loading e entra na missão, não existe mais. Mas é uma experiência contínua, você sai da vila, já vai pro mapa e vai fazer o que você quiser, explorar, fazer uma caçada, completar alguma missão de coleta, entre outras coisas que ainda não sabemos que vai ter, mas tudo isso sem loadings, tá pessoal? Experiência realmente contínua. A própria demo que foi mostrada nas portas fechadas, foi dito que ela começava dentro de uma vila, conforme estamos acostumados, onde tem tudo que o caçador precisa e depois o caçador poderia simplesmente sair da vila e ir direto para o mapa, não existem mais loads, ok? Outra mudança é em relação ao tamanho dos mapas, foi dito que vai ser duas vezes maior ao que a gente tinha ali em Monster Hunter World Iceborne, ou seja, os mapas vão ser enormes. No meio do mapa vão ser encontrados pequenos povoados que tem uma agricultura de subsistência, eles citaram, por exemplo, um povoado que fazia cultivo de queijo, também fazia ali a criação de herbívoros, e você poderia comprar os produtos deles, né, fazer negócio, fazer um esquema de trocas, eu achei isso muito legal e eu achei que isso vai contribuir muito para a imersão que a gente tem ali no universo de caçador de monstros, pessoal. O mapa que usamos agora para nos guiar não é plano como estamos acostumados, ele tem uma renderização 3D, sugerindo aí que a verticalidade vai ser uma parte muito importante desse jogo. Então deve ter muitas áreas secretas, muitas áreas de exploração vertical, o Secret também tem aquela opção agora que ele consegue planar, né, que sugere também essa verticalidade, tá? O mapa vai ser em 3D e parece que está muito bem feito. O Maximilian Dude, que foi um dos caras que pôde ver essa demo duas vezes, ele comentou que o mapa está extremamente detalhado, que a quantidade de informações ali é uma loucura. Isso aí deixa a gente no hype. O canal Good Vibe Games comentou que a numeração de áreas dentro de uma região ainda existe, ou seja, essa região do deserto que está sendo mostrado até agora, dentro dela tem as áreas de 1 a 13 numeradas para que você possa se organizar e até mesmo facilitar, né, onde encontrar recursos XYZ e você ficar mais habituado ao longo do gameplay. O canal da Amami também viu essa demo às portas fechadas e comentou que acha que não é um mundo aberto, mas que tem vários elementos semelhantes ao mundo aberto. Parece um sistema onde você tem bases separadas e viaja por mapas diferentes e completa missões, explora e tudo mais, similar a um mundo aberto, mas não é um mundo aberto. Ela parece ter descoberto também a quantidade de mapas, tá? Ela falou algo entre 4 e 5 mapas com desertos, florestas, regiões orientais, montanhas nevadas, áreas frias e áreas vulcânicas. Não temos informação oficial até o momento. Isso aqui é o que ela parece ter conseguido de informação lá. Não sei se ela conversou com alguém porque na demonstração só mostrava um mapa, mas talvez ela tenha conseguido, né, arrancar essa informação de alguma pessoa. A Amami comentou também que a base parecia uma caravana. Então ela fez pensar que o conceito aqui pode ser similar ao do Monster Hunter 4, onde nós nos movemos de base à medida que a história se desenrola. A ideia por trás disso é que diferente de Astera, que era uma base muito grande, a base aqui é mais compacta e, digamos assim, é mais fácil de ser movida, tá? Trazendo essa ideia aí de caravana, mas tomei essa informação com cautela, porque parece ter um pouco de especulação por parte dela aqui. O Dear Gamer comentou sobre a interface de usuário. Ele disse que é uma mistura do novo e do velho. Os ícones dos Monster Hunter clássicos estarão presentes. A barrinha de afiação mudou e agora se parece com uma espada de fato, com texturas mostrando a afiação, me parece interessante. A barra de vida e estamina ainda são uma barra, mas é como uma linha ondulada, parece como se fosse uma batida de coração, onde ela vai reagir conforme os ataques que estão acontecendo, deixando mais imersivo. Isso aqui eu achei muito interessante, galera, me deixou curioso para ver como é que vai funcionar, tá? Mas me parece ser mais imersivo mesmo, você ter uma barrinha ali que vai reagindo conforme o nível de ameaça, né? E o nível de ataque que o caçador está enfrentando, né? Vamos ver como é que isso vai ficar. Outra melhoria que o Tokuda comentou foi sobre a utilização de itens. Eles disseram estar se preocupando em dar mais opções para os jogadores com diferentes tipos de preferências de itens, para selecionar e navegar pelos itens sempre ter sido algo difícil, tá? Durante a caçada, então eles esperam que ao dar aos jogadores mais opções de personalização, tenham melhorado essa experiência. A gente já teve ali o menu radial no Monster Hunter World e também no Ryze, né? E acredito que eles estão tentando melhorar ainda mais e trazer mais opções, tá pessoal? E eu acho que isso aqui todo mundo concorda, né? Quanto mais eles puderem melhorar na utilização de itens ali durante o calor da caçada, acho que vai ser muito bom para todos nós. Falando um pouco da exploração, nós temos o Secret, que é a evolução dos Tail Riders lá do Iceborne e dos Palamutes lá no Monster Hunter Rise. O Secret vai poder evitar rebanhos de monstros por conta própria, enquanto ele se locomover de modo automático no mapa. Você vai ter a opção, pessoal, de marcar um ponto para o Secret ir no mapa e ele pode ir sozinho, tá? Como os mapas vão ser muito mais complexos e as pessoas às vezes ficavam perdidas, como ali na floresta ancestral, por exemplo, eles colocaram agora essa opção de você marcar e o Secret vai te levar. Porém, no meio do caminho ele pode encontrar rebanhos, criaturas que podem te atacar e ele vai conseguir desviar disso sozinho e seguir em frente até o objetivo dele, tá? Então, essa é uma melhoria de exploração. Se você quiser guiar o Secret sem ser automático, você vai ter essa opção também, fique tranquilo, tá? Então, você pode fazer da forma que você preferir. O sistema de rastreamento foi melhorado, tá? Então, o Secret vai acompanhar uma possível mudança de local do monstro, que no caso dos guialumes lá no Iceborne, às vezes ele poderia se perder. Você marcou ali o monstro e às vezes quando você está chegando o monstro muda de local. Às vezes o guialume podia se perder, ok? Você tinha que ir lá, marcar de novo. O Secret já vai acompanhar isso de forma automática. Então, se o monstro está mudando de área, ele já vai identificar isso e já vai começar a se locomover para a nova posição do monstro. Então, essa é uma melhoria que eles estão implementando em relação ao sistema que tínhamos ali no Monster Hunter World Iceborne. Os acampamentos portáteis que vimos em cima do Secret foram confirmados, galera. Esses acampamentos vão te permitir montar onde você preferir. Nesses acampamentos, você vai poder fazer o reabastecimento de itens, você vai poder fazer a refeição e também a troca de equipamento similar ao que rolava lá no Monster Hunter World e também no Rise. Ou existem zonas seguras e também zonas não seguras, mas que são do interesse e do ponto de vista de recursos e caça. Nessas zonas, os acampamentos podem ser atacados pelos monstros e destruídos, o que eu acho justo, tá? A existência de um fator risco versus recompensa. Então, se você colocou o acampamento numa zona segura, você vai voltar lá e ele vai estar lá. Colocou numa zona não segura, você pode tentar voltar lá e o acampamento não está lá porque foi destruído por um monstro, ok? Temos algo similar também no Dragon's Dogma 2 e eu acho que vai funcionar dessa forma por aqui também. Pelo que eu pude entender, os acampamentos são pensados para ser pontos de viagem rápida, descanso e reorganização sem que seja necessário você retornar até a base principal. Resta saber se vamos ter que gastar recursos aí todas as vezes que montarmos um novo acampamento ou que formos reconstruir um acampamento que foi destruído. Uma confirmação que a gente teve também que me deixou muito feliz é que o Secret não vai atacar os monstros. Os ataques executados em cima dele vão servir mais para a finalidade de pastoreio dos monstros. Ele vai servir também de propósito para a captura de materiais usando a nova ferramenta de corda com a tiradeira, bem como o deslocamento em longas distâncias, deslocamento vertical, mecânicas de auxílio geral ao jogador. Mas será uma criatura passiva. Então, toda aquela preocupação dele se envolver no combate conforme os palamutes faziam ficou para trás, galera, e eu acho que eles estão fazendo a implementação que os palamutes, na minha visão, também deveriam ter tido, tá? O Monster Hunter Rise, quando juntava quatro caçadores e quatro palamutes, ficava uma confusão. Saber que ele vai ser passivo aqui já me deixou muito feliz. Sabe aquela alternância de você usar bolgan em cima do círculo, de ficar atirando, né? Isso me preocupou um pouco, mas as entrevistas confirmaram que o combate será pé no chão, como é de costume, apesar do que foi visto. Então, não espere combate acontecendo em cima dele. Como eu já disse anteriormente, aqueles golpes vão ser mais para a finalidade de mecânicas de rebanho dos monstros. Você tentar apartar algum monstro, né? Tentar atrair um monstro para algum local, ok? Mas tudo aquilo é temporário. Depois que você está enfrentando um monstro de verdade, você vai descer do Secret e fazer a batalha pé no chão, como estamos acostumados. O Secret vai armazenar suprimentos extras para uma missão. Então, se você acabou de fazer uma caçada e não quer voltar lá no acampamento, para não ficar aquele mesmo ciclo que estamos acostumados, você vai ter alguns itens ali nos suprimentos do Secret, reabastece e pode continuar a sua exploração. Espero que eles consigam fazer um bom balanceamento disso, para não ficar aquela sensação de que temos acesso a tudo e algumas pessoas não usarem isso e deixar o jogo de forma quebrada. Falando um pouco de mudança de clima e mudança de ambiente, lembra aqueles poços de areia que a gente viu gerados pelos Balahara no trailer? Pois é, esses poços que são gerados, eles vão afetar não apenas o caçador, mas também todos os monstros que estão nos arredores. O mundo vai ter toda uma pegada dinâmica, e isso foi algo que impressionou muito no gameplay que foi revelado. Ou seja, afeta geral, afeta como os monstros vão se comportar a partir disso. Vamos ter rotinas de dia e noite, então monstros que só aparecem durante determinados horários do dia, em determinados mapas. Aparentemente vai ter um ciclo ali de 24 horas, não sei como vai ser isso em tempo real, mas para frente a gente deve ter essas informações. O canal Good Vibe Games cita um exemplo da mudança de clima em Zelda Breath of the Wild, para comparar aqui com Monster Hunter Wild, lá no Breath of the Wild, quando começava uma tempestade, existia o risco de um raio cair no Link, e aparentemente o mesmo acontece aqui. Existe um risco de um raio cair no caçador e causar danos sérios, me parece que o caçador procura por locais de refúgio, cavernas para evitar essas intempéries que rolam no ambiente. Algo mencionado é como se o sentido de Wild não fosse apenas o caçador versus o monstro, mas sim o caçador versus o ambiente, onde esse ambiente será de grande importância para as caçadas. Ou seja, ao mesmo tempo que o caçador enfrenta um monstro, ele também precisa pensar como usar esse ambiente ao seu favor, e ao mesmo tempo pensar como sobreviver a esse ambiente. Essa parece ser a definição aí do que Monster Hunter Wild quer trazer para os jogadores. Cada bioma terá diferentes fases ambientais, e foi confirmado que os materiais específicos estarão presentes somente em fases específicas do bioma. Por exemplo, os insetos do trovão irão aparecer nas planícies de barla-vento quando houver tempestades de raio acontecendo naquele bioma. Outro exemplo aqui é que você pode usar os insetos de trovão como armas também no meio da luta, então você ativa eles como se fossem bombas de choque, porém isso só acontece nos momentos de tempestade. Então, esse mundo dinâmico aqui muda tudo, e vai ser algo extremamente importante para o engajamento das caçadas em Monster Hunter Wild. Um comentário externo do Maximilian Dude é que ele ficou muito impressionado com a mudança de clima, e também como a área parecia 10 vezes mais perigosa quando começava uma tempestade. Falando sobre a refeição, pessoal, parece que teremos mais de uma forma de fazer a refeição nesse jogo, para aumentar os atributos ali antes das caçadas, e tudo indica que as refeições vão ser deliciosas, bonitas, tá? Os devs não quiseram se aprofundar, mas durante a gameplay uma das pessoas mencionou que no vilarejo ainda existem os gatos cozinheiros, então aparentemente vai existir a forma tradicional de fazer a refeição, e além da refeição tradicional, aparentemente tem um novo sistema onde os caçadores vão colocar os itens necessários para produzir a sua própria refeição. Eles deram um exemplo daquele queijo que foi comprado lá no vilarejo, onde o pessoal produzia e tudo mais, e você pega esse queijo e agora mistura com um pouco de carne, e produz a sua própria refeição em um acampamento, tá? Só que isso aqui é uma mudança de paradigma muito interessante, pois na forma tradicional, os gatos já tem todos os ingredientes, né? Se você já providenciou para eles os ingredientes que eles pedem nas missões, você só seleciona e pronto, ele vai fazer a comida para você. E aqui, se você for fazer a sua própria comida, todas as vezes você precisar colocar os ingredientes, vai ser um novo farm, vamos ter que fazer só dedicado às refeições, tá? É interessante esse conceito, é algo que eu quero saber mais no futuro. A coisa mencionada é que as refeições estão realmente impressionantes, bonitas, e que elas não são fotos, né? São CG mesmo, mostrando o caçador cozinhando ali, disseram que dá muito apetite, e é superior ao que foi feito no sistema de refeição do Dragon's Dogma 2, que já era muito bonito aqui, parece estar ainda melhor. Falando agora sobre o sistema de caçadas, uma das caçadas demonstradas foi a dos Doshaguma, e ali eles explicaram que no meio do rebanho dos Doshaguma, vai existir uma criatura que é o Alpha, geralmente algo vai diferenciar aí o Alpha dos demais, caso dos Doshaguma, o Alpha tem uma pelagem mais avermelhada, também tem uma cor da sua cabeça ali diferente, você vai tentar apartar o Alpha dos demais para poder caçar somente ele. Você pode caçar os outros também, tá? Só que a caçada se torna bem mais complicada. Outra mecânica confirmada durante a caçada é o retorno dos mantos. Durante a demo foi mostrado um manto de camuflagem, agora inserindo uma nova mecânica, no caso um golpe surpresa. E parece que o golpe surpresa vai funcionar, assimilar o dano que a gente causa quando o monstro está dormindo. Pelo menos pelo que eu li de uma entrevista, né? O golpe normal estava tirando ali cerca de 250 de dano, e o dano no modo surpresa, ele causou um pouco mais de 500, 520 de dano. Pelo que tudo indica, você chega ali perto do monstro, né? Sem que ele te perceba, vai aparecer um botão para você apertar, você vai conseguir dar esse dano especial, tá? E vai iniciar ali a batalha. E dá para a gente assumir que se o manto de camuflagem está presente, é bem provável que outros mantos retornem, possamos ter novos mantos também. Acredito que eles podem retrabalhar o funcionamento de alguns, então vai ser muito legal e eu quero aguardar por mais informações sobre isso. Quando você disfere alguns golpes no monstro, de repente aparece ali um emblema e a caçada se inicia, sem a necessidade que você tenha aceitado aquela missão de forma prévia, como acontece aí nos jogos anteriores da franquia. Mas apesar disso, as missões de quadro ainda vão existir, e será possível pegar quests por lá também. O sistema de montaria está de volta em sua forma tradicional, onde você vai procurar locais, pular, desferir um ataque aéreo e conseguir montar no monstro. E pelo que tudo indica, vamos ter novos padrões de ataques que podemos executar enquanto estamos montados no monstro, que é muito bem-vindo. Outra melhoria confirmada é o reposicionamento das bombas. Anteriormente, se você colocasse uma bomba no meio do combate, no momento que o monstro está dormindo, e se arrependesse do local que você colocou, você não conseguiria reposicionar. Agora você pode fazer isso, e também foi confirmado novas formas ali de você estourar as bombas, como por exemplo, usando a verticalidade ali do cenário. Foi mostrado ali na demonstração, eles rolando uma bomba, de forma que o choque de uma com as demais explodia ali. E é uma forma interessante e nova de fazer isso. E mais uma vez, explorando a verticalidade dos mapas, que vai ser algo muito importante em Monster Hunter Wild. A qualidade de vida é sobre as armadilhas. Se você colocasse uma armadilha e por algum motivo não utilizasse, ou se um monstro mudasse de área, você perdia aquela armadilha. E agora você vai ter a opção de desmontá-la e retorná-la para o seu inventário, o que é muito bom. Outro elemento confirmado, que eu tenho certeza que vocês vão curtir, é o SOS de NPCs. Ou seja, lembra-se do sistema de seguidores, que veio ali na expansão Sunbreak, de Monster Hunter Rise. Aqui, aparentemente, isso fará um retorno, só que de uma forma atualizada e melhorada. Então, quando você chama um SOS, você pode chamar pessoas que estiverem online do mundo todo, para te ajudarem na sua missão. E agora o SOS dos NPCs, né? Que permite ali que você chame caçadores pré-definidos para te ajudar, controlados pela inteligência artificial. Como vai funcionar esse sistema, ainda não está claro. Se serão NPCs ali que já fazem parte da história, se você vai ter algum sistema de afinidade com esses NPCs, como vai ser o upgrade desses NPCs ao longo do tempo. Se vai ter algo similar aos peões do Dragon's Dogma, né? Que tem NPCs de vários níveis diferentes, mas esse sistema existirá. E é algo muito bem-vindo. Tem muita gente que não joga online, que quer ter essa opção de jogar offline. Então, isso aqui, cara, é um grande acerto da Capcom. Deer Gamer até comentou que a IA dos NPCs parece muito bem projetada. Você colocar aí, por exemplo, uma armadilha, os NPCs vão tentar conduzir o monstro até a armadilha. Um dos trechos em que o monstro estava em final de vida, ele tentou ali levar um monstro misterioso, para poder matar o Doshaguma, né? Só que como a distância estava muito grande, o Doshaguma já estava dormindo lá, e os NPCs foram para próximo do Doshaguma. Eles ficaram aguardando para o caçador, né? Para ver se o caçador ia querer capturá-lo, se iria colocar bombas, que tipo de abordagem iria ser feita ali para acordar o monstro. Então, ela está muito bem planejada, já era muito boa ali no Sunbreak, acredito que vai ser ainda melhor aqui no Monster Hunter Wilds. O diretor Yuya Tokuda comentou que o nosso Amigato, né? O Pallico, agora ele tem a voz para poder ajudar o jogador a entender o que está acontecendo, já que muitas mudanças ambientais e coisas estão acontecendo em tempo real. Mencionaram que o Amigato agora comenta, por exemplo, quando tem uma armadilha pronta, né? Esse tipo de aviso me parece ok, ao meu receio é o tipo de dicas inclusivas que o Amigato pode querer dar. Eu espero que eles consigam equilibrar bem isso aí. Porém, foi mencionado que você pode deixar o Amigato como ele sempre foi também, tá? Apenas com os miados já característicos da série. O Maximilian Dudes citou ataques Clash, que eles chamam, né? Que são aqueles ataques de enfrentamento aos monstros, como aquele que vimos no final do trailer em que o caçador segura o ataque do monstro em sua boca, né? Com a Great Sword, passa uma sensação cinemática impressionante. Todas as armas terão esse tipo de movimento, tá? Estou bem curioso aí para ver a das demais armas. E mencionado também um sistema com uma linha vermelha que indica que um monstro irá te perseguir. Me parece similar ao sistema de agro que vimos com o perremote Safgiva em Monster Hunter World Iceborne, como vamos ter agora também o sistema de rebanhos. Provavelmente isso deve acontecer quando você estiver atraindo um monstro específico, né? Em um sistema de pastoreio do rebanho. No fim da caçada, você ainda vê a sua tela de resultados, tempo, itens, e você pode fazer um carve ali, depois continuar fazendo o que quiser. Então não encerra a missão, você volta para a base, nada do tipo. Você vê ali a sua tela que você já está acostumado da caçada, pega os itens, as recompensas, faz o seu carve, e depois segue para onde você quiser. Continua a exploração, fazer uma nova caçada, fazer alguma outra atividade. Coisa muito legal é que encerrou a caçada, o corpo do monstro vai ficar estirado ali, você vai subir no corpo dele, e vai fazer o carve. Isso vai trazer uma imersão maior, então vai ficar aquela sensação de entrar dentro do corpo do monstro, como acontecia em alguns jogos anteriores, vai ficar algo mais visceral. E quem jogou Dragon's Dogma, via o corpo dos monstros estirado ali, era algo bem imponente, e vai acontecer a mesma coisa que no Monster Hunter Wilds, tá? Gostei muito dessa adição. Eles estão desenvolvendo vários detalhes mínimos de ecologia, como por exemplo, um pássaro que constrói um ninho, ele choca os ovos, ele alimenta os seus filhos, o Joka disse que o seu objetivo com a série Monster Hunter sempre foi fazer com que os jogadores se sentissem imersos em um ecossistema vivo, assim como um ambiente natural, real, e ele pretende aprofundar esse conceito no Wilds. Particularmente, eu amo essa abordagem, acredito que isso aumentará o nível de imersão aí nesse universo em muitos níveis. Foi mencionado o uso do binóculos para que você pudesse observar que outros monstros estão tendo realmente uma vida própria naquele ambiente. Isso com um manto de camuflagem permite que você observe todo esse lado da ecologia que é muito rico no jogo. As músicas parecem estar muito caprichadas. O Maximilian, ele ficou muito empolgado a falar disso. Ele citou uma música geral de mundo, que é bem calma, de uma música que tocava ali, mostrando que uma quest estava prestes a começar quando você estava perto dos monstros, depois uma música mais engajante quando a batalha de fato começava, e tudo isso vai mudando de forma bem dinâmica. Ele comenta ainda de uma música de perseguição, quando você está perseguindo ou sendo perseguido. Tudo isso está orgânico, e para ele foi algo ridiculamente bom. Essa foi a palavra que ele usou para explicar essa experiência de áudio do jogo. Maximilian elogiou várias coisas, ele falou mais de uma vez em como ele ficou impressionado com a quantidade de trabalho, investimento, detalhes e polimento que o jogo tinha, alegando que apenas do que ele viu parece ser o maior e mais ambicioso jogo já feito pela Capcom. A movimentação do jogo até aquele momento foi muito elogiada e parece estar tudo muito bem polido e contínuo. Ele descreveu também que a Great Squad tinha vários novos movimentos legais, animações e contra-ataques, e que ela ainda parece uma arma bem pesada e pé no chão. O Hunter Horn vai ter o estilo Monster Hunter World e não do Monster Hunter Rise, foi uma das armas mais trabalhadas aí para parecer crocante em Monster Hunter Wilds. Eu fico muito feliz com isso, pois entre as armas que eu menos gostei do Rise foi exatamente as mudanças ali que eles fizeram no Hunter Horn, tornando ela muito mais arcade, uma sensação de impacto menor, também a importância de posicionamento e cadência foi muito menor do que antes para mim. A Longsword, ela vai ter uma versão similar à do Monster Hunter World com uma velocidade intermediária entre Rise e World, isso aqui quem falou foi o Dear Game. Alguns novos combos em cadeia, golpe de embanhamento vai estar presente, Helmbraker, forma e era no Monster Hunter World vai estar de volta e aparentemente algum novo combo que você pode repetir de forma contínua também vai estar presente. Outras duas armas que tiveram muitas mudanças segundo o Tokuda foram a Light Bull Gun e Heavy Bull Gun que foram as que receberam mais mudanças aí comparado às demais armas. E o modo história vai ter aquele problema que tinha no Monster Hunter World de você ter que ver as cutscenes, você vai ter que jogar de forma solo. O Tokuda disse que eles tornaram o modo história no multijogador mais conveniente no Wilds do que era no World, mas você não será capaz de jogar perfeitamente junto em sincronia ao longo da história, pois há alguns elementos da história que você terá que testemunhar de forma solo antes de se juntar novamente. Eles introduziram novos recursos no jogo para que você esteja sempre conectado em segundo plano, então assim que você for capaz de entrar em uma missão ela vai combinar rapidamente e você poderá voltar ali para o modo multijogador, tá? Dizem que está mais conveniente, mas eu sei que muita gente ainda vai ficar decepcionada por querer jogar a história completamente co-op, tá? Então vamos ter que esperar a versão final do jogo para ver como ficou essa implementação da Capcom. O Tokuda comentou sobre a orientação mais profunda para a história dessa vez, estão realmente tentando expandir a experiência imersiva da história para os jogadores e é algo que Monster Hunter com certeza tem muito espaço para evoluir, né? Esse universo aí tem muita coisa legal que eles podem trabalhar para engajar o jogador em especial aquele jogador que está começando na série pede por uma história até que ele possa aprender as mecânicas do jogo. O Tokuda falou também sobre o monstro principal que é outro aspecto que ele está muito ansioso, né? Que eles têm tomado muito cuidado sobre ele e eu não sei se esse monstro principal é o chefe do jogo ou se ele está se referindo ao flagship que eles ainda não mostraram detalhes mas a forma como esse monstro está integrado na história e como a sua ecologia também está embutida na natureza da história e como isso se desenrola é algo que realmente eles gostaram muito do resultado portanto estão muito ansiosos aí para mostrar às pessoas como isso vai ficar. Bom, meus amigos esse é um apanhado geral das informações ok? Eu acho que o vídeo pode até ter ficado um pouco longo aí mas eu espero que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar o like que vocês puderem compartilhar ajuda demais tá? As próximas informações do jogo serão na Gamescom lá na Alemanha onde a gente vai ter a primeira demo pública e vamos saber muito mais sobre o gameplay e detalhes ok? Mas fiquem ligados aqui na playlist do Wilds do canal que a gente vai abastecer e tem bastante conteúdo para ser produzido se você não é inscrito se inscreve ativa o sininho aí para não perder as novidades no geral meu hype aumentou demais pessoal e parece que a Capcom de fato está melhorando onde precisava ser melhorado com o crossplay esse jogo vai ser exclusivo meus amigos é um mal posso esperar para ver a versão final do jogo mas eu agradeço a você que chegou até aqui deixa aí nos comentários desses pontos o que você mais gostou e o que ainda te deixa curioso que você está na dúvida sobre como vai funcionar ou não deixa aí que a gente continua o debate nos comentários beleza então é isso pessoal confira a minha análise recente de Monster Hunter Stories eu vou deixar a playlist aí do Wilds também para vocês verem os outros vídeos vou ficando por aqui então até o próximo vídeo valeu e fui tchau 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 Amém.